Por hoje, povo que eu cheguei Mais outra vez, a preceita meu vai andar Por hoje, povo que eu cheguei Mais outra vez, a preceita meu vai andar Eu vou do povo que eu cheguei Mais outra vez, a preceita meu vai andar Por hoje, povo que eu cheguei Mais outra vez, a preceita meu vai andar I just, I really do believe I created it for myself. I wanted it more than anything in the world and would have done anything to do it. Anything to do it. You cannot survive in this world by yourself, just believing in yourself. You're not big enough to do it. Of all the different choices that had to happen in order for you to be here now, what a celebration that is. I'm a woman, I'm a woman, yes I am. Ain't nobody else can do it like me. Because I am a woman. I am a woman. I'm a woman, I'm a woman, yes I am. Ain't nobody else can do it like me. We can.